Tudo bem? Eu sou o Lucas da LHZ Máquinas. Vim demonstrar agora para vocês a nossa máquina de estampar 36 por 30. Ela estampa o par, tá bom? Então aqui eu já estou com o chinelo cortado, com a folha de sublimação azul e um spray aqui que é uma novidade. Nós vamos chacoalhar ele para evitar a fita adesiva, a fita crepe, né? Então vamos ver se é uma boa ideia. Nós vamos chacoalhar, chacoalhar bem ele, tá bom? Isso aqui vai estar no nosso link aí abaixo, o link de pagamento dele, o link do Mercado Link. Então vamos lá. É uma cola, pessoal, que você vai colar aqui. Aqui, tá vendo? E você não precisa pôr fita crepe. Ela não sai e ela não prejudica o funcionamento da estampa. Você pode ver que ela fixou bem, tá? Isso foi uma dica do nosso parceiro Rafael aí. E vamos ficar sempre em contato aí para vocês tirarem a sua dúvida. E foi através disso. E foi através disso. Ela falou, Lucas, como que eu posso fazer de uma maneira sem ser a fita crepe? Aí eu entrei em contato com o Rafael e ele passou essa dica. Vamos ver se não atrapalha também o acabamento, tá bom? Então tem o aviso sonoro, o aviso sonoro. Agora vamos ver o resultado. E é isso aí, pessoal. Ó, ela ficou perfeita. Olha como que ficou a estampa. Você não precisa mais, então, usar aquela fita crepe. E essa daqui é para fita crepe. Fita crepe não serve para, como que eu posso te dizer? Essa cola só vai servir para a folha na cor azul. Que ela é mais resistente, ela tem uma qualidade melhor. Aí eu vou testar na branca e na sulfite. O próximo vídeo que nós vamos fazer é sobre isso, tá bom? As diferenças de folha, tá bom? Ela está no Mercado Livre, em nosso site. Entre em contato conosco, que nós te damos todo o suporte que vocês precisarem, tá bom? Obrigado. E olha o acabamento que ficou, tá bom? Eu vou aproveitando esse vídeo. Eu vou fazer uma estampa no tecido. Então nós vamos colocar aqui. O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu acho que não tem problema. E eu vou fazer no tecido com a mesma regulagem do meu chicano. É uma máquina excelente. Ela desce por o gal. Tem um sistema de mola que regula, caso tenha alguma imperfeição, uma borracha de chinelo no tecido. O que você vai estampar desde que esteja plano. Azulejo também dá para estampar e entre outras coisas mais. O aviso sonoro. E vamos ver o resultado. Olha que coisa linda, ó. Olha o acabamento que ficou no tecido com a mesma regulagem, ó. Então é isso aí, pessoal. Fico à disposição no WhatsApp 9-611-6134 ou nas nossas redes sociais, lhzmarkness.com.br. Obrigado.